Eu sou filha do Geraldo, sou artista e ele percebeu logo de pequena, ele gostava muito dos meus desenhos E ele me incentivou muito, dando possibilidades de ter aula, ir em ateliê de artista Então eu andava muito com ele Quando o programa era visitar o Lorca, ou visitar o Farkas, ou o Nelson Lerner, quem ia era eu E isso, eu comecei a ter possibilidade de cursos e tudo isso, fui aprendendo muita coisa Que também acabou interessando a ele E virei lá pelos 14 anos, virei assistente dele E trabalhei pra ele, pintei pra ele E também me interessei pelas coisas dele Fui fuçar uma caixa uma vez De cartas que ele escreveu em Paris pra minha mãe E encontrei um monte de negativo Jogado na carta Esses negativos são as fotoformas, tudo arrumadinho, mas aquela caixa, né? São as fotoformas que ele tinha guardado Porque quando ele faz, de 46 a 51 Ganha, faz aquela exposição no MASP Que é sensacional de fotografia Que ele põe fotografia em pedestal Faz aquela montagem incrível Que já é uma instalação E guarda, vai pra Paris e guarda no armário E nunca mais volta pra essas fotos Eu estava fazendo fotografia no colegial Eu fiz o IAD como colegial Tinha um departamento de fotografia legal Ao laboratório e tudo Isso já está nos anos 70 E peguei as fotos do Geraldo E comecei a ampliar E levei pra ele E ele lembrou Da fotografia naquele momento Porque ele já está Ele era um artista Que ele não se importava com o que ele fez Ele queria fazer Então as etapas Elas não têm uma parada de reflexão Mas você percebe Que em toda a obra dele Ele começa a fazer Uma série que já está Viajando com a próxima que vem Então quando ele viu a fotografia Ele foi uma Foi muito emoção Porque ele tinha esquecido Disso E aí a gente vai pra um laboratório Ele faz umas cópias A gente começa a curtir Então Vê Hoje em dia Vê a coerência da obra dele Passando por qualquer meio E a volta da fotografia Que ele tinha jurado Que não ia voltar Nos anos 50 Ele acabou a fotografia A fotoformas E falou Não, não vou mais fazer fotografia No fim da vida Dois anos antes de morrer Ele vai e faz as sobras E ele próprio ria E falava Never say never Por que eu fui falar Essa besteira Que nunca mais ia voltar Pra fazer fotografia E estou na fotografia Ele começa a pintor Aquela pintura Não acadêmica Claro Mas uma pintura Figurativa Ligada ao expressionismo Ele foi aluno Do Takaoka Que era um grande Professor de pintura Um grande pintor Um grande professor De pintura E Do grupo Do Takaoka Dos artistas Pintores Ele conhece Um cara Que fica O melhor amigo dele Que era o Ataíde de Barros Que era pintor E o cara Comprou uma máquina fotográfica E fazia a fotografia De time de Várzia Pra ganhar um dinheirinho No fim de semana Do time de futebol De Várzia Os caras queriam ter O souvenir De quando eles jogavam E ele convidou o Geraldo Para ajudá-lo A A Fazer as fotos E evidentemente O Geraldo Quando ele viu A câmera fotográfica Pirou O que é isso Como é que funciona E aí eles fizeram Um laboratóriozinho Pequeno Meio de papelão E aí ele Se encanta Com a fotografia E é engraçado Porque Ele fez uma foto A primeira foto dele Eles fizeram Do time E Esqueceram de Falar com Com os jogadores Para esconder Suas partes Íntimas E aí Quando chegaram No laboratório Revelaram a foto Os canções Estavam todos Visíveis As coisas Que não deveriam estar E passaram a noite Retocando E eu acho Que até é engraçado Ele começar A fotografia ali Porque ele é um artista Que vai trabalhar Muito no negativo Então ele começa Pelo retoque Na verdade E ele descobre Ele frequenta Várias associações De pintura Tudo que rolava Na época Era um cara Muito Antenado E aí Ele descobre O Fotocid Clube Que era legal Porque Número um Tinha vários fotógrafos Era um ambiente bacana Número dois Tinha um laboratório E número três Ele ia poder discutir E aprender E fazer as experiências Era muito difícil Ali a situação Para o Geraldo Porque ele era visto Como um atrapalhador Ali da situação Pelo pessoal do Salvatore E inclusive eles se pegaram De tapa uma vez Que era o diretor do Salvatore Na época Que não aceitava A visão do Geraldo De fotografia E o Geraldo tem Várias histórias Tipo Quando ele 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 fazia Muita experiência Que evidentemente Ele não sabia Se ia dar certo Né Que E Muito sofisticadas As experiências E só ia ver Se deu certo Quando ele revelasse O filme E ele Revelava Lá no No Fotocid Clube Saia Do Do Laboratório E gritava Deu certo Consegui Né E isso era Um É horrível De se fazer Tinha uma lei De que um fotógrafo Tinha que ter certeza Do que ele fotografou E que não existia Falar uma coisa dessa E eu acho importante Esclarecer as técnicas Do Geraldo Primeiro porque Ele contava Que ele aprendeu A fotografia É Na época Você comprava Um aparelho fotográfico E vinha com um caderninho Um manual E é Hoje em dia Nada vem com manual A gente Liga um Macintosh Telefone Parece que já sabe Como usar E naquela época As coisas vinham Com os manuais E sempre muito bem feitos O da Rolayflex Era muito chique Primeiro tinha Um capítulo Que contava O que é a fotografia Depois tinha Um capítulo De Como fazer Uma boa foto Né Vertical Para a paisagem Horizontal Todas essas coisas Que são bobas No fim E no final Tinha o que você Não deve fazer E o Geraldo Contava Que ele começou A fazer fotografia Primeiro fazendo O que não se deve fazer Então Riscar um negativo Ele vai e risca O Manuel falava Não risque Negativo Não fotografe luz Ele ia e fotografava Contra a luz Não bata a mesma foto No mesmo fotograma Ele vai e aprende Até a controlar Essa duplicação De fotografia No mesmo clichê Raiograma ele não fazia Ele fazia Formas A partir De Do Do Ampliador Ele projetava Formas Então A gente não tem Nenhum nome direito Para o que ele fazia Não existe o nome Dessa técnica Em fotografia E É na fotografia Que ele passa Para a geometria Eu comecei contando Para você A história De que Ele era pintor Figurativo Tá E essa ruptura Que vai Levá-lo A pintura Concreta Geométrica É na fotografia Que se passa Da obra Do Geraldo Na fotografia E na gravura E Mas para ele Fotografia É um processo De gravura Então É muito engraçado Ele fez um texto O Geraldo Para explicar A foto dele Esse texto É tardio Dos anos 60 Onde ele abre O texto A fotografia É Um processo De gravura E E ao mesmo tempo Que ele aprende A Quase monstruosamente A Fazer Composições Que são Várias fotos No mesmo negativo Mas que são feitos Na cabeça Porque ele vira O negativo Ele volta o negativo Vira assim Faz a foto assim Depois faz assim 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 E ele está pensando Na cabeça dele Que vai encaixar Que as coisas Vão fazer formas Então a foto É feita aqui Ele vai Isso vai ser Muito controlado Mas ao mesmo tempo Ele acredita Muito na intuição Intuição Erro Acaso E liberdade É o mais importante Da obra do Geraldo Isso é O supra-sumo Do que a gente pode tirar O supra-sumo Do que a gente pode tirar O supra-sumo Do que a gente pode tirar Do que a gente pode tirar Do que a gente pode tirar